Questão 20. Considere o triângulo ABC em que os segmentos AC, CB e AB medem respectivamente 10 centímetros, 15 centímetros e 20 centímetros. Seja D um ponto do segmento AB de tal modo que CD é bissetriz do ângulo ACB e seja E um ponto do prolongamento de CD na direção de D tal que o ângulo DBE tem a mesma medida que o ângulo DCB. A medida em centímetros de CE é... aí você tem os itens. Muito bem! Vamos partir agora para uma resolução. A questão fala de um triângulo ABC de tal maneira que AC mede 10 centímetros, CB mede 15 centímetros e AB mede 20 centímetros. Ok? Muito bem! D é um ponto do segmento AB. Aqui no segmento AB nós temos um pontinho D de tal maneira que CD é bissetriz do ângulo ACB. Então a gente pode completar a figura da seguinte maneira. Você observa aqui o ponto D, tá certo? Ele está em cima da reta que é bissetriz do ângulo ACB. Se é bissetriz, divide o ângulo ao meio. Então o ângulo ACD tem a mesma medida que o ângulo DCB. Eu indiquei essa medida por alfa. O que mais que a gente sabe? A questão diz que nós devemos considerar um ponto E no prolongamento de CD na direção de D. Então, para cá, né? Um pontinho E. De tal maneira que o ângulo DBE tem a mesma medida que o ângulo DCB. Só que nós indicamos a medida do ângulo DCB por alfa. Então eu indiquei por alfa também a medida do ângulo DBE. DBE. Ok. Temos aqui a figura de acordo com o enunciado. O que é que nós desejamos determinar? Desejamos determinar a medida do segmento CE. Quanto que vale esse tamanho daqui para cá? Claramente o CE foi dividido aqui em dois segmentos menores pelo ponto D. Para calcular a medida de CE, eu vou indicar algumas medidas auxiliares da seguinte maneira. CD eu disse que mede X, DE que mede Y e AD que mede Z. Eu disse que esse pedacinho aqui mede Z. Como AB mede 20 centímetros e AD mede Z, então DB mede 20, que é o todo, menos esse pedacinho. Então 20 menos Z. Bem aqui a gente pode indicar essa medida. Como ele falou em bissetriz, que divide aqui o ângulo ao meio, né? A gente lembra do teorema da bissetriz interna. Foi a primeira coisa que eu quis utilizar. Então no triângulo ABC, podemos utilizar o teorema da bissetriz interna. Como que é esse teorema? É uma proporção, igualdade de frações, na verdade. O que a gente tem? 10 sobre Z, a gente pode até escrever aqui, igual a 15 sobre 20 menos Z. Então o teorema da bissetriz interna. Resolvendo essa equaçãozinha, muito simples de ser resolvida, determinamos facilmente o valor de Z. Z vale 8 centímetros. Então aqui, onde tem Z, a gente vai substituir por 8. E aqui onde tem 20 menos Z, por 12, porque 20 menos 8 é 12. Então observe. Troquei aqui por 8 e aqui por 12. Vou apagar esse pedacinho e continuar a resolução. Nós desejamos determinar CE, esse comprimento aqui, x mais y. O valor de x a gente pode determinar no triângulo ABC, utilizando a relação de Stewart. Veja como que fica. Utilizando a relação de Stewart no triângulo ABC, temos o seguinte. Vamos começar aqui pelo 10. 10 ao quadrado, estou anotando aqui, vezes 12, mais 15 ao quadrado, vezes 8, igual a x ao quadrado, vezes esse todo aqui, né? Então x ao quadrado, vezes 20, mais 20, que é esse todo, aí, ó, vezes 8, vezes 12. Então essa é a relação de Stewart. Stewart, esse ao quadrado, vezes esse, mais esse ao quadrado, vezes esse, igual a esse ao quadrado, vezes esse todo, mais esse todo, vezes esse, vezes esse. Bom, fazendo isso temos uma equação em que a única incógnita é a letrinha x. E essa equação é muito simples de resolver. Você resolve sem dificuldade e determina o valor de x. x vale 3 raiz de 6. Então, onde tem x aqui eu vou tirar, vou escrever logo o seu valor. Esse segmento CD mede 3 raiz de 6 centímetros. Vou apagar essa parte. E agora, vamos trabalhar no sentido de calcular y, esse valorzinho aqui. Como que a gente vai fazer isso? Observe o seguinte. Esses ângulos aqui, ó, tem a mesma medida, pois são opostos pelo vértice. Observe o triângulo CDA, observe o triângulo BDE. Esses triângulos têm os mesmos ângulos, porque aqui é alfa e aqui é beta. Aqui é alfa e aqui é beta. Então, esse ângulo aqui tem que ter a mesma medida desse aqui, né? Chamei essa medida de teta. Então, os triângulos CDA e BDE são semelhantes, pelo caso, ângulo, ângulo, ângulo. Eles têm os mesmos ângulos. Então, dessa semelhança de triângulos, a gente vai poder calcular o valor de y. Observe, y no triângulo BDE está oposto ao ângulo de medida alfa. Quem está oposto ao ângulo de medida alfa, aqui nesse outro triângulo menor, é o 8. Então, y está para 8, assim como 12 aqui, ó, no triângulo BDE, o 12 está oposto ao ângulo de medida teta. Assim como 12 no BDE está para quem, nesse triângulozinho menor? Bom, oposto a teta no triângulozinho menor aqui, ó, é o 3 raiz de 6. Então, 12 está para 3 raiz de 6. Agora, o 12 por 3 dá 4, aqui simplificando, 8 vezes 4, 32. Agora, racionalizando, multiplicando por raiz de 6 em cima e embaixo, embaixo ficaria apenas 6 e dá para simplificar por 2, não é? O 6 por 2 dá 3, o 32 por 2 dá 16 e ainda fica um raiz de 6 acompanhando aqui, né? Então, determinamos o valor de y, podemos substituir, y vale 16 raiz de 6 sobre 3. A gente apaga essa parte e agora é só concluir a questão. Desejamos determinar a medida de CE. Vai ser muito fácil, porque CE é o quê? 3 raiz de 6 mais 16 raiz de 6 sobre 3. A gente realiza essa adição. 3 vezes 3 dá 9, então temos 9 raiz de 6 mais 16 raiz de 6, vai dar 25 raiz de 6 sobre 3. Essa é a medida de CE. 25 raiz de 6 sobre 3 centímetros, ok? Então, o item correto é o item E de elefante. Como sempre, deixe um comentário classificando a questão na sua opinião. O nível dela, qual que é? Fácil, médio ou difícil? Deixe o seu comentário. Se você apoia essa iniciativa, não esqueça de clicar em gostei, favoritar o vídeo, se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau!